Fala família, tudo bom? Hoje eu tô aqui na MH Motos com meu irmão Kalil, salam! Salam! E vou mostrar pra vocês em detalhes agora de dia, mostrando pra vocês em detalhes as motos da MH Moto Salvador e todas essas motos aqui, elas estão para aluguel pessoal, coisa bem diferente que vocês pouco veem aqui no Brasil motos desse porte, é big trail mesmo, moto de alto valor agregado pra aluguel e já já vou conversar com o Kalil pra vocês entenderem como é que vocês conseguem alugar como é que vocês vão conseguir alugar essas motocicletas e também eu gostaria de agradecer a todo mundo que comentou lá naquele primeiro vídeo que eu lancei que a gente mostrou aí a primeira mão, as motos, essas motos aqui da MH Motos agradecer o pessoal mostrando aí que muita gente, não sei se o Kalil percebeu, mas muita gente falando poxa não tem isso aqui na minha cidade, você viu quantas pessoas ficaram desejando que tivesse um celular serviço igual ou parecido ao da MH Motos aí na sua cidade e privilégio nosso aqui de Salvador, da Bahia na realidade da gente ter um serviço desse com essa qualidade de motocicleta galera, só pra vocês terem noção, o Kalil vai me ajudando aqui essa aqui é uma BMW, uma R1200, é 1200 ainda, tá? GS, modelo Rally, que ano é? era 2017 2017, tá com quantos mil quilômetros rodados? tá com 9 mil quilômetros rodados 9 mil, caraca, 9 mil! eu tô aqui enchendo o saco do Kalil pra ele me vender essa moto, ele não quer me vender ainda não a gente tem aqui duas, duas Super Teneré 1200, edição de aniversário, 60 anos Yamaha e já já também eu vou falar da quilometragem de cada uma, mas são todas muito novinhas, né? que ano é cada uma? 2016, 2017 2017, uma delas vai com 8.500 quilômetros rodados e a outra com pouco mais de 30 mil é, novas, 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 e aquela ali é o tesouro do Mustafa, ai, 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 Mustafa essa aqui é o tesouro daquele apaixonado por essa aqui, que é uma Tiger 1200 que ano é, Kalil? ela é 2018 essa a gente não vai falar hoje, tá? por isso que ela tá aqui no cantinho, depois é que a gente vai falar dessa Tiger hoje a gente vai falar da BMW e vamos falar da Super Teneré primeiro eu queria mostrar pra vocês a Super Teneré, vou falar rapidamente aqui a ficha técnica dela e aí galera, se vocês quiserem mais detalhes, procura no Google ou então procura com o China, e o China já destrinchou essa moto aqui e ele tem muito mais capacidade do que eu de falar dos aspectos técnicos o que eu vou dar aqui é um leve, um breve relato técnico aqui são 112 cavalos, 265 quilos, é uma moto pesada, tá pessoal, pra categoria só pra vocês terem noção, a BMW tem 238, então é uma diferença bem grande mas quando a gente fala de cavalaria, a BMW acaba tendo um pouco mais de cavalaria mas quando a gente fala de torque, que é o mais importante pra essas duas motos aqui elas não são motos de cavalaria, o interessante pra Big Trail não é ter cavalaria e sim torque, torque é muito equivalente da BMW é 12,5 kg e a Super Teneré 11,9 kg então 12, dá quase a mesma coisa sendo que a Super Teneré entrega seus 11,9 kg a 6.000 RPM galera sobe parede, essa moto sobe parede claro, vou rodar, vou mostrar os pontos positivos, os pontos negativos que eu já sei os pontos, mas sinceramente são pontos que são justificáveis vocês vão entender no meu test ride, pra vocês entenderem por que o porte dessa moto é uma moto pra viagem galera não é uma moto pra você usar no dia a dia uma moto pro trânsito, é uma moto de turismo é uma moto pra você colocar o top case, as malas laterais e viajar que essa é a proposta dessas motos na MH Motos e aí vamos falar agora da BMW rapidinho também essa aqui, ah, só falando do pacote o pacote de eletrônica dessa moto aqui ela tem todo o pacote muito parecido com o da BMW que eu vou aqui relatar com algumas diferenças ambas tem controle de tração em alguns modos a BMW acho que tem 5 modos se não me engano 4 modos, me corrija tá? pode me corrigir, pode me interromper tem 5 opcional na verdade, mas são 4 modos ah, então é porque aquela versão top das tops ela tem um 5 opcional que você tem que instalar o chip o chip, né? seria o Enduro Profissional ah, então por isso que eu falei 5 modos então são 4 modos mesmo pode me interromper viu Calil e aqui nós temos são 2 2 modos e aí eu não vou entrar muito em detalhes só quando a gente rodar, tá? eu só vou falar da questão dos modos de pilotagem quando a gente estiver rodando no test ride e aqui todas as duas motos pode falar na verdade se envolver o controle de tração aqui seriam 5 modos, né? com ou sem controle de tração as combinações, né? esporte, turismo e o modo 1 e 2 no caso do controle de tração tem 2 modos de controle de tração e galera, um negócio legal deixa eu mostrar aqui o Calil é que ele saca tudo porque ele já estudou absolutamente todas essas motocicletas o cara estudou mesmo, galera porque isso aqui é o business do Calil e ele é um cara que se vocês entrarem em contato com ele e quiser saber absolutamente tudo dessas motocicletas ele sabe porque o cara estudou tudo mesmo como eu disse é o negócio do Calil esse aqui é é o business dele então ele tem que saber mesmo estamos à disposição é isso aí e vocês vão entender e Calil vai falar de coração aberto mesmo para vocês entenderem a sacada que ele teve de usar essas motos aqui como aluguel foi uma sacada muito genial cara e todo mundo percebeu isso a galera gostou e é uma forma muito legal de dar a oportunidade de quem quer ter a experiência de rodar na Big Trail viajando para quem nunca ou porque não tem condição ou porque não tem interesse de comprar uma moto dessa sim o custo de manutenção realmente é alto o investimento como você falou é um valor agregado realmente interessante e eu quero que você fale do custo de manutenção para a galera ter uma noção o pessoal que fica achando que é está caro está caro então pessoal só para a gente finalizar em relação a questão do pacote de eletrônica e Calil vai me ajudando todas as duas tem aceleração sem fio eu vou ser bem objetivo a Yamaha ela tem lá uma sigla que é aceleração sem fio a mesma coisa a BMW eles tem uma sigla cada marca cria uma sigla mas no geral mesmo é acelerador eletrônico não tem fio não tem cabo se vocês olharem para cá não tem cabo não tem você só tem os cabos de de freio mesmo está cadê aqui aqui que é o flexível de freio mas não tem o acelerador é eletrônico a mesma coisa na BMW vamos ver aqui entrar em detalhes vocês gostam dos detalhes aqui só tem o flexível está aqui e o resto é eletrônico cara eu sou doido pela BMW eu sei que eu sei que tem coisas nessa moto aqui que a gente fica doido porque os caras da BMW não resolvem não resolvem e para quem faz a manutenção é botar a mão no coração né Calil na hora da manutenção a gente bota a mão no coração e muita gente acha essa moto aqui interessante mais interessante que a BMW e galera é o seguinte na minha opinião as duas são motos incríveis e agora vamos falar da MH qual é o conceito e aí vamos deixar para depois a gente falar da Tiger então pessoal quero aproveitar aqui para falar com o Calil vamos fazer aqui no meio entre as duas motos e eu queria que você falasse para a galera como é que surgiu essa ideia de você alugar essas motocicletas de alto valor agregado e assumir esse risco porque é um risco você assumir alugando motos desse valor e aí eu queria que você contasse como foi que surgiu a ideia de você criar a MH e aí depois eu vou te perguntando questão de custo e para o pessoal entender que não é barato manter uma moto dessa e o motivo do custo e que não é caro a gente vai explicar tudo agora nesse vídeo para a galera entender nossa ideia na verdade a nossa missão seria propiciar o prazer de pilotar uma 1.200 cilindradas que são motos como o Chico acabou de falar são de alto valor valor agregado valores FIP maiores do que 50 mil aí por baixo são motos com alto custo de manutenção desgaste de pneus que em média dura 10 mil km e você tem um custo alto de manutenção também das revisões periódicas qual é a grande vantagem das 1.200 elas são de eixo cardan então o que acontece a gente não tem aquele problema com reaperto de corrente aquela manutenção constante que é preciso para manter elas realmente em perfeito estado de operação a ideia na verdade é de meu pai o querido Mustafá que é um apaixonado é Mustafá beijar Mustafá Mustafá é muito conhecido galera Mustafá é muito conhecido aqui em Salvador e ele é um fanático por Big Trails isso aqui é um amor da vida dele ele gosta mesmo e é um cara que entende muito dessas motos então ele já tem mais de 30 anos 40 anos pilotando motocicletas e estamos materializando esse sonho dele de trabalhar com motocicletas inicialmente estamos trabalhando com esse nicho Big Trails 1.200 cilindradas acreditando também que seria uma moto mais difícil de você ter portanto valeria a pena você alugar para conhecer e ter a experiência ter a experiência nela então assim seria um item que a gente enxerga com itens de luxo seriam itens exclusivos e a gente quer propiciar vocês esse prazer de pilotar 1.200 cilindradas nossas motos são revisadas tem todo um acompanhamento com relação a manutenção e elas possuem seguro então elas tem seguro contra roubo furto perda total assistência 24 horas reboque chaveiro então alugando uma de nossas motos em qualquer circunstância na estrada você sim vai ter suporte e se por algum motivo o seguro não resolver a gente leva outra moto lá pra você lógico que se for uma localização viável que a gente consiga chegar não sei aonde você vai estar viajando mas a ideia é que a gente consiga sim fazer essa substituição mas lembrando que essas motos são feitas para não quebrar elas são feitas para viajar todas elas com baixa quilometragem manutenção em dia então assim não ter problema nenhum realmente alugar e se divertir passear então Calil a pessoa quer alugar uma dessas motos aqui quer ter a experiência de viajar na Big 3 o cara está aqui uma família e ele está com a esposa dele quer deixar a galera lá no resort onde quer que seja na casa dos parentes e ele é de outro estado ou aqui mesmo de Salvador você quer ter uma experiência de viajar para Chapada Diamantina vamos lá vamos dar exemplo Chapada Diamantina fica a 400 km daqui mais ou menos você já foi fazer trilha lá ainda não você é trilheiro ele é trilheiro então vamos lá o cara quer fazer esse passeio e essa experiência de Big Trail então ele vai fazer lá 400 km e ele com a esposa dele o que ele precisa o que ele precisa para começar para entrar em contato com você e dizer olha eu quero alugar uma das motos o que ele precisa vamos lá primeiro passo você pode mandar o WhatsApp para a gente o contato está aqui embaixo e em todas as descrições dos vídeos você pode achar ou por WhatsApp ou por e-mail ou pelo direct no nosso Instagram beleza nós temos assim três exigências mínimas digamos você tem que ter mais de 25 anos por conta dos portes do porte das nossas motos a gente exige uma experiência uma idade uma responsabilidade maior digamos assim você tem que ter habilitação há pelo menos três anos três anos certo e nos enviar o comprovante de residência beleza para a gente assim poder fazer o seu cadastro aqui e liberar no caso o aluguel das motos fora isso a gente trabalha com a calção de dois mil reais é uma operação feita no cartão de crédito isso para cobrir possíveis danos à motocicleta e realmente assim é um valor que a gente inicialmente começou com cinco mil reais seis mil reais e a gente resolveu baixar eu falei muito para você pense nesse negócio aí e a galera também falou não foi a galera assim pessoal vamos lá aí deixa eu chegar no ponto que eu queria muito falar e Calil aqui do meu lado vocês verem que quando a gente quando a gente está fazendo um negócio e quando eu estou fazendo quando eu estou com parceria patrocínio a MH é patrocinador do canal e quando eu converso com eles eu falo pô cara vamos tentar deixar mais acessível veja o comentário da galera preste atenção então fora os clientes que você já tem e o que você viu de comentário da galera você repensou a questão do calção isso é legal para vocês entenderem que o empresário ele também está atento ao que vocês falam claro que não tem como diminuir algumas coisas ou tirar o calção aí galera vamos ter um pouco mais de bom senso e entender que a gente está falando de uma motocicleta de quantos mil reais 60 mil reais e aquela ali 55 mil reais a gente sabe que o valor de manutenção dessas motos e o valor de aluguel é um valor é um como é que você fala você fala a ficha como é que você fala o ticket você fala o ticket o que é ticket quando você fala de ticket o ticket eu chamo é o valor do aluguel o que seria o ticket médio seria a média dos meus valores de aluguel então o nosso ticket é em torno de 500 reais por diária esse seria o valor seria para essa aqui 500 reais é o valor da BMW hoje a tabela está válida até 31 de 3 de 2020 então hoje a gente trabalha com 450 reais a diária com quilômetro livre da Super Teneré certo a BMW vai para 500 reais e a Triumph ela vai para 550 a gente estava falando de valor da moto a Triumph vale 70 mil reais 70 né está com quantos mil rodados ela vai com 8 e uma fração pouquinho também então 3 motos com 8 entre 8 e 9 mil quilômetros rodados quais são os pacotes básicos para quem quer alugar a pessoa vem para cá para Salvador seja de qualquer outro estado está vindo aqui de passeio com a família quer passear ou ele mesmo ir para qualquer lugar aqui da Bahia ou sei lá para outros estados também qual é o valor de tabela que vocês tem aí de pacote vamos lá então a gente tem uma locação reduzida a gente chama de área reduzida seria nosso modelo de entrada digamos assim que é a Super Teneré ela a gente tem um modelo de 199 reais por dia certo mais 1 real por quilômetro rodado ou 450 reais com quilômetro livre beleza aí se a locação for com um período superior a 3 dias no caso mais de 3 diárias a gente aplica 10% de desconto então o valor da diária com quilômetro livre cairia para 405 reais e locações a partir de 7 diárias a gente aplica o desconto de 15% então o valor dela cairia para pouco menos de 390 reais né a BMW então ela começaria com 500 reais o valor de rodada é quilômetro livre tá já incluído os seguros e o baú traseiro locações a partir de 3 dias ela cai para 450 reais beleza e locações acima de 7 dias ela cai para 425 reais então se o cabra quiser passar uma semana ele quer viajar para a Chapada Diamantina com essa moto passar uma semana com a quilometragem livre ele vai pagar pouco menos de 3 mil reais 2.975 em 3 vezes sem juros nos cartões de crédito e divide mais vezes parcelamos em 3 vezes sem juros nos cartões de crédito 3 vezes sem juros 3 vezes sem juros por que Chico? porque assim a gente está com o valor no nosso entendimento não é só nem no nosso entendimento o valor está abaixo do mercado então se você for comparar com outras locadoras que tem pelo Brasil no sul no sudeste poucas locadoras poucas que existem eu conheço duas acredito que sejam três você vai ver motocicletas 1.200 a 650 reais a diária então a gente está trabalhando realmente com preço agressivo para divulgar nossa marca para entrar no mercado para vocês conhecerem nossas motos e entenderem que realmente aqui a gente trabalha com responsabilidade motocicletas com manutenção em dia não vai ter problema nenhum com relação a viagem e falta de suporte não existe a gente está aqui para dar um suporte realmente total e diferenciado acreditando que a gente presta serviço de locação de motocicletas diferenciadas exclusivas 1.200 cilindradas então o nosso suporte a locação digamos assim vai ser a nível do serviço que a gente presta e vamos lá vamos falar agora aqui faz as contas aí comigo quanto é que ficaria 7 dias quilometragem livre para essa moto que é a moto de entrada de vocês isso é que é a super tanara então ela começa com 450 7 diárias ela a diária cai para 382,50 tá o valor então seria 2.677 reais show de bola então com 2.700 reais show de bola um pouco menos 2.700 reais show de bola show de bola você vai arredondar para 2.680 2.680 olha galera ele falou 2.680 2.680 um pouco menos legal legal então com pouco menos de 2.700 reais dá para rodar numa moto dessa quilometragem livre passando uma semana isso com seguro e suporte total assistência total né quando você vai fazer um passeio de paraglide parapente eu não sei se é parapente paraglide é um troço que você fica planando que tem um ventilador aqui atrás brincando tem uma hélice aqui atrás acho que é paraglide e aí você voa por 15 minutos 15 minutos eu não estou dizendo que é ruim não é massa você está voando legal 15 minutos 150 reais 150 reais não é uma comparação injusta não é eu quero só que vocês entendam é a mesma pegada é a mesma pegada talvez os custos envolvidos sejam até muito maiores os custos e os riscos envolvidos aqui sejam muito maiores com certeza então a gente está pensando que um paraglide você vai ter uma experiência de voar decolar por 15 minutos você vai pagar 150 reais você vai passar seus 15 minutos vai voar vai ter experiência que é isso que a MH Motos está passando para vocês está alugando para vocês é a experiência de você poder rodar numa moto de alto valor agregado e uma moto que poucos podem ter até mesmo se você não tem interesse tem gente que não tem interesse em ter uma moto é comprar ela não quer comprar ela quer ter aquela experiência de um mês ele quer pegar uma moto dessa uma super tenera 1200 vai para a Chapada no outro mês ele quer ir para a Sergipe lá para os canyons do Sergipe lá para a Xinguó que é uma viagem linda por sinal de BMW então ele vai passar lá sei lá aluga a moto por uma semana vai rodar com essas motos ou com a Tiger também a gente não vai falar da Tiger hoje Tiger é outra parada é outro dia e ele quer ter essa experiência então você vai pagar aqui dá 407 dias 7 dias o valor da diária cai para 382 382 reais você vai passar 7 dias claro a gente está falando de diária e aí um paraglide você vai por 15 minutos pagar 150 reais então claro que muita gente vai dizer que é uma comparação esdrúxula não não é a gente está falando de experiência é a mesma coisa tá é experiência e mesmo que você queira passar só um dia qual é o valor da diária cheio mesmo 450 450 reais você vai passar o dia o dia ou se você for fazer um bate e volta em Guarajuba por exemplo que é uma localidade próxima aqui nossa litoral norte ou em Prado Forte você vai investir no caso você vai desembolsar aí 200 reais da diária 199,90 mais 120 de quilometragem que é o quilômetro rodado que é o quilômetro rodado então no modelo de diária reduzida você com 400 reais você faz uma viagem tranquila para Guarajuba passa uma diária lá tranquila bate e volta e vai ter experiência com essa moto aqui e aí galera outra coisa não dá para comparar aluguel de moto com aluguel de carro o risco que você tem em uma moto para o empresário é muito maior tá não se compara tá mas eu acho sim interessante comparar com Paraglide muita gente vai questionar isso mas eu acho sim vantajoso porque é uma experiência é uma experiência que muitos que estão viajando e eu sou testemunha disso chega aqui Calil eu sou testemunha muita gente me perguntar tio Chico onde é que eu alugo moto em Salvador e aí me conta como é que está a receptividade da galera a galera chega entrando em contato mais pelo WhatsApp ou pelo Instagram é, estamos recebendo muito contato pelo WhatsApp pelo Instagram quando a gente está fazendo umas promoçõezinhas lá também divulgando as imagens fiquem ligados no Instagram e assim todo mundo que aluga adora se apaixona diz que foi uma experiência única realmente uma experiência incrível a gente não conseguiu ainda fazer os vídeos de depoimento porque as vezes as pessoas não gostam e tal de se expor nas redes sociais mas realmente todo mundo que alugou aqui saiu super satisfeito e aluguem aluguem vejam nossas motos estão aqui disponíveis para vocês é para vocês que a gente tem essa alocadora aqui para você poder pilotar uma 1200 cilindradas queria só que você contasse para a gente fechar de verdade um caos aí de um cliente que ficou satisfeito sei que você me contou de um cliente que ficou eufórico feliz pra caramba que vocês realizaram aí um sonho que ele tinha e vocês fizeram todo um processo legal de acolhimento a ele e conta essa história aí para a galera é Chico então foi foi o senhor Jorge ele alugou aqui com a gente a BMW foi fazer um bate e volta no litoral norte então quando ele chegou aqui ele tirou o capacete eu perguntei e aí Jorge gostou pena que eu não gravei esse momento mas realmente a resposta dele foi fantástico que máquina por conta de um depoimento desse que essa é a nossa missão propiciar o prazer de pilotar uma 1200 cilindradas pessoal então Calil fala aí só o contato eu sei que aqui embaixo tem o contato mas fala aí o contato é o whatsapp tá o 71992011521 tá o nosso e-mail é o contato arroba mhmotosalvador.com.br tudo minúsculo tudo junto e o direct é o hashtag o hashtag não o arroba mhmotosalvador e também todos os vídeos aqui do canal vocês vão achar na descrição do canal aqui então pode entrar em contato vocês vão falar diretamente com o Calil e poxa bata um papo se vocês tem alguma dúvida manda manda pergunta faça um orçamento pelo menos faça um orçamento pra vocês entenderem como é legal tá bom? salam salam valeu valeu mustafa beijão pra você aí valeu e na próxima eu vou fazer a entrevista com o mustafa pra ele contar as histórias aí das viagens dele então alugue em uma 1200 e vai ser feliz meu amigo que você merece você trabalha você dá duro você se esforça pra chegar no final de semana você poder pilotar uma 1200 então a gente tá aqui pra isso você merece meu amigo alugue valeu pessoal beijão tá bom